Oiê, eu sou a Lara Faele, especialista em produzir embalagens sob medidas e uma das DTs aqui da Fozão. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas opções de caixas que dá para a gente fazer com a Fozão e vender o ano inteiro. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a Fozão posta semanalmente para colaborar com o crescimento e o conhecimento de todas as papeleiras. Então, começando o vídeo falando com quais papéis eu trabalho aqui. Então todas as caixas aqui são feitas com papel triplex 300, o craft de 280 a 300 e o acetato que eu trabalho, ele é um acetato PET cristal de 18 micras, eu compro ele num rolo grande, ele tem 60 cm de largura e pesa 50 kg. E aí eu vou tirando os pedaços de 90 cm para colocar na minha base e cortar na Fozão. Todos os modelos que eu vou mostrar nesse vídeo foram feitos na Fozão. Tenho a E24L e a E24L 2.0, então todos aqui foram feitos nas minhas marcas. Eu vou começar mostrando para vocês a caixa que eu venho o ano inteiro, quase que diariamente o tempo dessa caixa. Ela é essa daqui, a caixa de quatro doces. Dá para a gente vender ela com o bercinho e também sem o bercinho. E daí as clientes usam a forminha de quatro pétalas. Então esse daqui é um modelo corindo que dá para você começar a fazer, divulgar, vai aparecer pedidos por aí. Esse modelo aqui, muitas empresas compram para dar de brinde ou para clientes, para os colaboradores, né, em datas, em eventos que a empresa faz. Então ela tem bastante procura. E aí teve gente que começou a procurar, queria quatro doces, mas queria diferente. Eu desenvolvi esse modelo, que ele é uma borda dupla com a tampa interna. O charme é totalmente diferente, ó. As duas são para quatro doces, só que cada um com a sua proposta, né. Essa daqui é um modelo mais simples e essa daqui é um modelo mais moderno. E aí aqui eu tenho uma variedade de caixas que são para doces também. Esse daqui é oito doces, esse aqui é nove doces e a tampa dessa daqui já é toda de acetato. Aqui a tampa dela é papel com visor de acetato. Aí eu tenho assim, que cabe dois mini pão de mel. Esse daqui com tampa também de toda de acetato. acetato, ela é para um pão de mel grande. Esse daqui eu desenvolvi para uma empresa que foi dar de brinde no dia da mulher. Ela cabe um brigadeiro e aí dá para lacrar com um adesivo personalizado. Ou com a logo da empresa, ou com a identidade visual da festa, do evento, enfim. Do jeito que a gente quiser, a gente faz o adesivo para ele lacrar, depois colocar o brigadeiro dentro. Aí tem essa daqui que é para um mini pão de mel, também dá para personalizar ela, uma caixa cubo com aplique, né? Com aplique logo, algum evento, do jeito que a gente precisar também. Maletinha, que essa daqui eu fiz para o dia dos professores. Então eu fiz uma maletinha branca e fiz um adesivo personalizado. Aí tem a maleta maior, que foi desenvolvida para a festa na escola. Ela cabe o lanchinho completo, ela cabe a marmitinha de salgado, de docinhos, o bolo no pote, suco. E tem espaço também para a cliente colocar algum brinde, né? Alguma lembrancinha que quiser. E fica tudo bem encaixadinho. E aí vamos para as minis bolos. Aí aqui, essa caixa eu vendo ela com um bolinho bem pequenininho mesmo, de 13 centímetros. E ela é para o estilo explosão, né? Toda abertinha, o cliente pega, põe um bolinho e aí ele fecha e entrega para o cliente final. Aqui dá para fechar ou lacrar com um adesivo, aqui, ou fazer um laço, ou, né? Enfim. Aí tem essa daqui, ó, que eu faço para mini bolo. Esse aqui é um mini bolo de 15 centímetros. Ela tem 15 por 15, 10 de altura. E até 1 quilo aguenta tranquilamente. Então, eu fiz com essa caixa aqui, ó, que daí a cliente consegue abrir, entrar com o bolo e tirar o bolo sem sofrimento, sem correr o risco de estragar o bolo, né? E aí são modelos que dá para vender o ano inteiro. Porque o ano inteiro tem festa, tem empresa querendo presentear clientes, colaboradores. Então, sempre procura. E bolinho também, né? Bolinho todo dia tem gente fazendo aniversário. Então, essa daqui, ela é para um mini bolo com 10 centímetros e cabe até 6 docinhos nesse berço. E aí, aqui, ó, é tudo cortado em uma passada só, inteiro. Nenhum arquivo meu aqui tem emenda na caixa. A caixa já foi cortada inteira, é só dobrar e colar. Daí, aqui, eu trouxe para mostrar o corte aberto, né? Então, aqui seria uma tampa dessa caixa aqui, ó, cortada inteira, ó, o tamanho dela, após. E aí, ó, o tamanho que é a base dela. Tamanho gigante. E cortar inteiro, em uma passada só, no papel triplex. Eu trabalho com a base A1. A base A1 me possibilita cortar caixas grandes sem emenda e também cortar várias caixas ao mesmo tempo. Então, é o que faz o meu trabalho render aqui, né? É ter a máquina grande, eu trabalho com a E24 e a base A1. Então, eu consigo uma superprodução com esse equipamento, tá? E também o ideal é ter a mesa plana, porque a mesa plana, ela dá um suporte enorme. Principalmente para quem trabalha com a base A1, né? Se a base não ficar tortando muito, ela dá aquela estabilizada. Aqui, a outra proposta, é um bolinho de 10 centímetros e cabe até 16 doces em volta desse bolinho. Aqui, tem algumas opções do que dá para ser feito na Foison, né? Dá para vender o ano inteiro, porque o ano inteiro as pessoas estão consumindo doces, as pessoas estão consumindo bolo. Daí, para agregar nas datas, dá para você aproveitar as datas comemorativas, vender muito no Natal, na Páscoa. E aqui, eu tenho as caixas que eu vendo muito no final de ano, que são as caixinhas em forma de casa. Essa daqui cabe um mini panetone de 80 a 100 gramas, né? Tenho essa daqui, que é para um pão de mel. Então, o cliente pode colocar o pão de mel aqui, coloca aqui, fecha, lata com adesivo personalizado para o logo dele ou, né, o logo do cliente dele, enfim. A gente manda aqui com uma fitinha aqui e daí ela vai poder ser pendurada na árvore. Essa daqui dá para você fazer kit de produto, né? Então, dá para fazer pão de mel, barratone, o que mais esses produtos menores, né? Cabe um mini panetone com mais algum produto. Então, essa daqui é para você criar um kit diferenciado e vender, né? Porque a gente sabe que o diferencial sempre chama a atenção dos clientes. Então, se você quiser inventar, aí aqui. Aí tem essa daqui, ó, que ano passado eu vendi muito, esse ano ela vai estar no catálogo também. Essa daqui é uma caixa para paletone de 400 gramas. Ela já é toda feita no formato de casinha, já vai com a alça. E também pode, com o profissional, já gravar a logo no lamicote, né? Aí eu tenho a caixa aqui de alcinha também, no formato de gaveta. Essa daqui está com brinde para uma cliente, mas ela pode... E tem diversos tipos de produtos que dá para ir nesse estilo, né? Então, ó, gaveta, desliza super bem, perfeito, com a alcinha totalmente feita na pós. Eu tenho também essa daqui que eu vendo na pasta. Ela é uma borda dupla, com a tampa interna, o berço para o ovo de 250 e também já tem a alça. É uma infinidade, aqui está assim um pouco do que eu faço, né? Mas é para apresentar para vocês um novo nicho, quem sabe que a gente está procurando, querendo sair de festa, querendo sair de casamento, procurando mais alguma coisa para colocar no portfólio. Essas aqui são algumas ideias. Trabalhar com embalagens sob medidas é um nicho de mercado muito gratificante, porque a gente consegue atender os mitos, os empreendedores, os empreendedores que procuram embalagens em tamanhos específicos para os seus produtos e que daí não conseguem, né? Porque a maioria das empresas pedem quantidade de 500, 1000 unidades. Para quem está começando, por um empreendedor que quer começar, fica mais pesado para o bolso. Então, aqui é um nicho que eu super apoio, né? Quem está procurando em que nicho entrar ou cansou do seu, quer trocar, gente, a gente pode trocar, tá? Eu comecei com a papelaria de festa infantil e aí, aos poucos, eu fui migrando para a embalagem. Como que eu migrei para a embalagem? As minhas próprias clientes de festa vinham pedir a festa do filho e aí, quando vieram retirar, perguntaram se eu conseguia fazer uma caixa de um tamanho específico que ela fazia pão de mel e ela queria estar na lembrança, né? De aniversário da filha dela, pão de mel dela, só que ela não estava conseguindo a embalagem. E daí foi quando eu comecei. Eu comecei com Páscoa e daí, graças a Deus, o volume foi aumentando. Então, nesses últimos cinco anos, eu estou focada em produção de embalagens. E eu vejo cada vez mais empreendedores carentes de embalagens, né? Está aí um nicho de mercado em que você pode trabalhar se você tem a sua Foison. Se você gostou desse tipo de conteúdo sobre produzir embalagens com a Foison, comenta e curte o vídeo para a gente poder trazer mais vídeos sobre esse assunto para vocês. Até o próximo vídeo.